Há um pastor que me protege. Ele me leva aos lugares de grama verde e sabe onde estão as fontes de águas límpidas. Uma brisa fresca refresca minha alma. Durante o dia ele me pega no colo e me conduz por trilhas amenas. Mesmo quando tenho de passar pelo vale escuro da morte, eu não tenho medo. A sua mão e o seu cajado me tranquilizam. Enquanto os lobos uivam, ele me dá o que comer. Passa óleo perfumado na minha cabeça para curar minhas feridas e me dá água fresca para sarar o meu cansaço. Com ele não terei medo eternamente. Mantenha sua fé. Não desanime. Não tenha medo dos momentos difíceis. Perceba que sempre existe uma saída. Lembre-se que sempre que você passou por uma dificuldade, algo aconteceu e tudo mudou. Tudo acabou bem. Você está aqui. Você chegou até aqui. A vida lhe prepara o melhor.